Agora, sobre a questão da subjetividade das cores, como eu já falei até aqui, é o seguinte, é aquilo que eu sinto, é aquilo que eu penso sobre as cores, ah, eu vejo um vermelho, vermelho e amarelo, eu lembro o quê? Eu lembro de McDonald's, eu lembro de comida, eu lembro das combinações que têm a ver com essas questões, ou então vermelho com preto, eu lembro de Flamengo, eu lembro do Diego Dicas Visuais. Então, assim, acaba que a subjetividade, né, ela depende do significado das coisas. Então, como eu sei que aqui tem muitos profissionais que vão trabalhar com clientes, ou até mesmo para projetos próprios, essa questão da subjetividade, eu não quero entrar muito nesse assunto, porque ele é subjetivo, é algo que representa para você. Então, só que tem caminhos que a gente pode fazer um pouco de ciência em cima disso. Então, existe a psicologia das cores, tá? Vou botar aqui, se você quiser estudar um pouquinho mais, existe a psicologia das cores, existe aí a questão emocional das cores, que, né, acaba vindo também da psicologia das cores, mas tem uma coisa mais emocional, uma coisa mais pessoal, tem a parte espiritual das cores, então vai ter as pessoas que vão falar que o vermelho é o nível mais baixo de cor aqui, que vai falar mais da humanidade, vai falar de uma coisa mais perto do chão, vai ter as pessoas que vão falar que o violeta é uma energia mais superior. Então, assim, vão ter todos esses processos assim. Só que a subjetividade, ela sempre está dentro de um contexto. Então, olha aqui a minha mão. Imagina que esse aqui é o contexto. É o contexto de empresas, tá? De empresas. Empresas no sentido, né, aí depende como você vê o contexto de empresa. O roxo, ele não vai ter essa ideia, a primeiro momento, do espiritual, como eu falei aqui. Onde as pessoas, dentro do universo de empresa, o roxo vai significar essa coisa transcendente e tudo mais. Depende do contexto. Agora, se for, talvez, uma empresa que trabalha com treinamentos, coisas de elevação, de meditação, ou se for, por exemplo, um centro de treinamento de yoga, por exemplo, o roxo, talvez, pra esse contexto, vai fazer sentido. Se for, por exemplo, um salão de beleza, tá? Talvez, o preto, talvez, as cores mais escuras, não tenham a ver com a ideia do salão. Ou tem, porque depende como a pessoa quer poder trabalhar aquilo ali. Se ela quer trabalhar uma coisa mais premium ali, algo mais dourado, com preto, coisa e tal, então ela acaba trazendo pra aquele contexto, né, algo de fora e traz pra dentro do salão dela. Então, você ainda pode combinar significados e tudo mais. Então, assim, só pra você entender que, ah, eu não gosto da cor laranja, ou então eu gosto da cor verde, é muito subjetivo pra você. Por exemplo, essa paleta de cores aqui, essa paleta de cores aqui, o que que representa pra vocês? Quais são os sentimentos, lembranças, imagens, coisas que vêm na sua cabeça de você olhar de laranja até o verde aqui? Vai lá. Se fosse um negócio, utilizando essa paleta de cores, né, uma empresa, ela seria, representaria o quê? Um negócio de pet shop? Um negócio de advocacia? Um negócio de sorveteria? Ó, o Tiago tá falando aqui. Agência de viagens, frescura, juventude. Ó, o do Tiago, eu já até consigo fazer o caminho menor. Eu consigo, teoricamente, imaginar que isso daqui seria a ideia do pôr do sol, tá? A ideia do pôr do sol, aqui que pode ser uma praia, um negócio assim, né? Aquele sol mais indo assim, então vai ter a hora que o sol vai tá muito mais tal, não sei o quê. E o verde seria a ideia do campo. Então, me dá essa lembrança, me dá essa lembrança. De que tipo, hum, poderia estar relacionada a viagem, a praia, campo, de alguma forma. Faz sentido pra vocês isso que eu falei? A Patrícia tá falando, frescura, juventude. Por quê? Tem algumas coisas aqui que é a ideia do verde, né, que traz essa ideia da refrescância, que traz essa ideia, né, do equilíbrio, mas tem também uma cor dinâmica aqui. Talvez se fosse um azul escuro, não teria essa ideia da juventude. Taria a ideia só da frescura. Então, olha como é que os significados, né, eles mudam de acordo com a harmonia de coisas que eu quero utilizar aqui. Ó, engenharia. Tipo, eu, eu, Diego, já não vejo... Aliás, veja, se eu for pensar na MRV engenharia, já tem as cores da MRV, né? Mas não foi a primeira coisa que eu pensei. Eu já pensei coisa mais como o Tiago e a Patrícia falaram aqui. Algo que tem a ver com viagem, algo que tem a ver com juventude, fresco, algo mais solto, mais leve, tá? Mas a Adriana trouxe a ideia aqui que eu lembrei do logo do MRV Engenharia. Olha como é que uma coisa que tem a ver com viagem e frescura trouxe para uma empresa de engenharia. Tá vendo como é subjetivo, gente? É subjetivo demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau